Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo e está de volta essa série, vamos começar a segunda temporada da série Miniaturas de Carros de Corrida E hoje vamos começar aqui com o nosso amigo Dallara Indycar, modelo oval, esse aqui é o modelo IR-5, é o modelo antes do DW-12, que é aquele lá que tem uns negócios, aquele para-lama Bom, são dois modelos, na verdade esse aqui foi o primeiro que eu comprei, olha os detalhes dele Eu não sei se esse modelo aqui é assim mesmo, ou se é algum modelo falhado, aqueles modelos que são descartáveis Mas ó, de um lado, vai ser com o cachorro mesmo no fundo, entende? De um lado temos aqui, tem um Hot Wheels aqui, bonitão, deixa eu ver se eu consigo focar aqui Tem o logotipo daquela época, ainda patrocinando pela ISOD Aqui também, aqui desse lado é meio estranho que está aquele desenho de fogo, mas tem essa parte preta aqui Nessa parte aqui azul, na asa Mas é um modelo bonito, bonito E esse modelo aqui é totalmente de ferro Ele é lindo esse modelo aqui Ele é de ferro, bem pesado Aí, acho que uns seis meses depois eu achei este modelo que é a coisa mais linda Esse roxo aqui com esses detalhes Está escrito um negócio aqui, mas eu não sei o que é Esse modelo já é, ele é revestido embaixo de ferro Na parte de cima ele é de plástico, mas ele é bonitão Tem o logotipo da RL aqui, ó É que ele está muito pequenininho, eu vou tirar uma foto depois Porque a câmera não consegue focar Mas ó, tem o número 11 aqui, não sei se lembra Se fizeram um modelo especial para o Tony Kanaan Mas ele é muito lindo Bom, e como de costume, para quem não conhece essa série Eu vou colocar agora um trechinho deste carro correndo Vocês vão ver que coisa mais linda A bandeira brasileira é hasteada em vários pontos aqui É o Brasil que vem É o Hélio É o Hélio É ele Cidadão brasileiro Hélio Ganhou Ganhou as milhas Bom, é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um joinha Compartilhe esse vídeo Está de volta a série Piniaturas de carro de corrida Eu vou mostrar parte da minha coleção Essa é a segunda temporada Esperem por mais vídeos E até a próxima Se você curtiu esse vídeo Clique em gostei Compartilhe Se inscreva no canal E acione as notificações Para não perder nenhum vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho